Fala pessoal, aqui é o André, você está na DR Sistemas, chegou o dia da entrega dessa máquina aqui, é um Samsung NP300 que a gente fez a substituição do HD comum pelo SSD da marca Crucial, que promete leitura e gravação de 550 MB. Então vou passar um pouquinho aqui para o Matheus, que é o nosso cliente, uma vez que ele veio de Santa Catarina para São Paulo, para a gente poder ajudar a fazer com que o computador dele tivesse um desempenho melhor. Então é isso aí pessoal, acompanha aqui o depoimento do nosso cliente Matheus. Olá pessoal, tudo bem aí? Já conheço o trabalho do André, faz muito tempo, ele já fez alguns trabalhos com a empresa que eu tenho em São Paulo, e realmente esse processo de trocar para o SSD funciona maravilhosamente bem. Esse aqui é um notebook, é um core ainda meio antigão, ponto 3 e tal, mas tinha muita ferramenta dele, né? Então estava lento. Tanto é que se eu desligasse ele, eu podia esquecer lá 5 minutos, 10 minutos, tanto é que eu ligava, mas quando eu precisava desligar por algum motivo, quando eu religava, eu ligava ele e ia tomar café, que era complicado, entendeu? Agora não, agora a gente está ligando aqui, vamos ver lá, vamos ver como é que vai ser aqui. Tá, de flash. A gente estima pessoal, que essa máquina liga em até 5 a 10 segundos. Essa é a empresa que ele já prestou o serviço e tal, da Magabar Alimentos, entendeu? Que é aqui de São Paulo, fechou aí, está ligado, zero bala. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço.